gestão hospitalar, é professor universitário, então tem uma vasta experiência no assunto que nós vamos conversar hoje. Tem um programa muito legal que passa na TV Vida e Saúde, que é o Biomédico Saúde, onde eu tive a oportunidade de ser entrevistado por ele em um momento, e agora ele gentilmente aceitou o meu convite para falar um pouco sobre um pouco do que está acontecendo, o que ele, como especialista no assunto, tem a nos dizer, o que realmente eles observam, enfim. Bom, primeiro, depois eu vou dar no sequência, quero te agradecer, Luiz, pela participação. Está me ouvindo, Luiz? Escuta bem? Eu que agradeço, doutor Alain, pelo convite, eu que agradeço bastante o convite, ele deu uma falhada, mas já voltou. Eu que agradeço bastante o convite, lembrando que a nossa referência dentro da medicina tradicional, dos estudos biomédicos, ela vem baseada numa medicina que se usa, né, de forma prática, mas que a gente está sempre muito aberto a novas informações, e a partir daí eu agradeço muito a sua presença, o seu convite, a sua amizade e o seu conhecimento, porque tudo aquilo que a gente agrega valor para a medicina, é sempre muito importante a gente lembrar que dá para todo mundo viver em comunhão, em conjunto, cada um respeitando a sua área, é claro, mas eu que agradeço o convite e espero aí no final da noite que a gente consiga, que a gente possa acrescentar para as pessoas e que elas possam viver de forma mais harmoniosa entre esse convite. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, assim, quando nós estudamos a quarta lei biológica, no conceito da nova medicina, das cinco leis biológicas, nós sempre citamos o... Ela está travando um pouquinho, viu, Orlando? Eu não sei se... A fala, né? Às vezes dá um delay, né? Eu não consegui... Eu não consegui ouvir a frase, né? Tá para todo mundo, será? Beijam se é o meu ou o seu, porque eu te escuto bem. Eu te escuto bem. Então, é... Será que foi só para mim aqui, Iano? É, sempre... Pode ser, tem um atraso, né? É. Então, às vezes vai ter um pequeno atraso para você aí, tá, Luiz? É, eu... Tá picando bastante, infelizmente aí, ó. Tá. Não, mas está dando para ouvir. Ah, legal. As pessoas estão ouvindo, tá? Tá bom, vamos lá. Então, dentro desse contexto do que nós estudamos na quarta lei biológica, né, muitos alunos acabam, né, tendo dúvidas sobre o papel do micro-organismo, uma vez que a gente tem uma visão quando nós estudamos baseado na medicina tradicional e depois quando nós temos uma nova visão a partir do conhecimento das cinco leis biológicas e muitas pessoas perguntam, Alan, o que que eles veem, o que que realmente acontece, quando se faz análise de um exame, como que eles conseguem ter os parâmetros, né? E eu convidei o Luiz justamente para isso, porque ele vive disso, ele vive analisando exames, vive analisando parâmetros e acho que ele pode trazer muito mais informações para nós de como que eles seguem isso daí. E nada mais oportuno a gente poder falar justamente no momento em que o coronavírus está em alto, né, tudo que a gente está vivendo, ele, né, essa possibilidade dele poder falar um pouquinho mais para nós de como ele, como biomédico, como profissional, especialista em análise clínica, pode ver tudo isso daí. Então, Luiz, eu começo te perguntando, o que são fungos, bactérias e vírus, de maneira geral? Bom, primeiro é interessante a gente entender o seguinte, né, antes de qualquer informação sobre isso, é importante a gente entender que nós temos as barreiras naturais. antes de eu, só para não entrar nos agentes etiológicos. Então, o que é muito importante... ... 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 Pode ser. Vê se não está saindo por aí. Ninguém... Tá. Isso. Fala aí, vamos ver. Ninguém está usando a internet. Estão escutando o som do Luiz? Vamos tentar mudar o eco aqui? Espera aí, só um segundo. Ela está enroscando aí também, viu Luiz? É, ainda está? Vamos ver se aqui é melhor. Aí você só pega o cabo lá para mim. Melhorou aí? Vamos ver se a gente consegue. O seu áudio que não está saindo para o pessoal lá. Ainda não? Não. Som. Voltou. Vamos ver. Fala você, Luiz. Melhorou? Agora sim? A Marissa está falando que agora está ouvindo. Isso. Agora foi. Vai lá. Maravilha. Então, deixa eu repetir a pergunta então, Luiz. Legal, legal. Então, a pergunta que eu fiz para o Luiz foi que ele pudesse definir para a gente na visão que ele tem. O que são fungos, bactérias e vírus? Então, vamos lembrar, para definir um pouco mais, de forma mais simples, que a gente tem seres celulares, agentes etiológicos celulares. Então, elas são micro-organismos, por exemplo, as bactérias são micro-organismos unicelulares, procariontes. E aí você segue a linha do fungo também, todos os seres celulares. Já o vírus, eles são seres obrigatoriamente parasitas, para falar de forma grotesca, né? Eles são praticamente parasitas. Por que eu estou citando isso? Porque, já entrando dentro do nosso assunto, introduzindo um pouquinho, quando eu vou colocar qualquer informação dentro da análise clínica, que é o nosso tema principal hoje, quando eu vou colocar qualquer informação, onde eu vou identificar, por exemplo, uma bactéria, eu faço uma cultura, eu identifico, eu visualizo ela. Um fungo, a mesma coisa, uma levedura, uma candida álbica. Já o vírus, obrigatoriamente, eu só vou observar resposta. Então, por que eu estou citando tudo isso? Porque o vírus, o próprio coronavírus famoso hoje, ele vai ser um agente, que ele obrigatoriamente ocupa uma célula. Então, de novo, a bactéria, um fungo, um protozoário, é um ser que eu consigo visualizar. Já o vírus, não. O vírus eu consigo, principalmente, observar a resposta que ele causa. Então, ele é um organismo acelular. Com mais de milhões de tipos, que a gente estuda aí, mais de um milhão, mas o que é interessante eu observar e ver a diferença. De novo, se eu for redundante, às vezes, pela questão tecnológica, eu estou repetindo. A bactéria, eu vou fazer visualização, grã positivo, grã negativo, parede. Já vírus, eu não consigo ter essa relação. Então, essa é a principal diferença para a gente começar a conversar um pouquinho. Então, quando eu atento, por exemplo, a uma bactéria do reino monera, micro-organismo, agente teológico, germes, que desde então, até então, falando um pouquinho de história, o próprio Pasteur, ele foi visualizar microscopicamente, até então, as pessoas achavam que eram algumas doenças espirituais, que não estavam relacionadas a isso. Então, a partir daí, a principal diferença que a gente coloca é isso. Tá. E justamente, quando a gente fala da questão do vírus, ele precisaria, então, de uma célula para que ele pudesse se hospedar, como um parasita. Seria isso? Exato. Ele precisa se hospedar por quê? Ele tendo o DNA ou RNA, que ele vai ter que fazer a cópia, e é isso que a gente até brinca um pouquinho em sala de aula, por quê? Ele já nasceu parasitando, ele não tem, né, nem, então, quando você fala em vírus, seja por DNA, o material genético dele, ou RNA ou citomegalovírus, quando você começa a comentar sobre isso, ele vai hospedar uma célula, porque ele é acelular, muito pequeno, né, basicamente ele tem uma capa proteica, essa é a diferença de um vírus para o outro, porque alguns tem uma capa maior, uma capa lipídica maior, outros tem algumas proteções, desses materiais proteicos, que é o que o corona é tão representado, né, então, essa partícula proteica, por exemplo, que é o que vai infectar os organismos, porque é essa partícula que ele vai fazer a introdução, e é essa partícula que depois vai lá se reproduzir, te multiplicar, para você ter uma ideia, uma célula pode carregar aí mais de 100, a hora que ela não aguenta, ela se rompe, e depois nós vamos falar isso dentro da análise clínica, né, ela se rompe, vai para outra e para outra, e a multiplicação é muito rápida, até o organismo entender tudo isso, quando ele já conhece, está tudo certo, quando ele não conhece, até ele entender tudo isso, foi em torno de 3 a 5 dias aí, e fez todo o estrago que a gente tem disputado, bastante. O Luiz, e você acha, você que é um conhecedor das leis biológicas, porque eu tive o prazer de ter você como meu aluno, e a gente pôde trocar ferramentas aí, enfim, várias trocas de ideias, e as diferentes, foi justamente o que você falou, os diferentes quando se respeitam, eles se somam, e quando não se respeitam, acabam rompendo, e aí ninguém cresce, então, quando justamente eu trouxe essa perspectiva, de uma das coisas que muito se argumenta, justamente é pelo fato de você encontrar o efeito, mas não encontrar o causador, então é como se, que nem nós estamos vivendo uma guerra, eu tenho falado, uma guerra biológica, porque nós estamos tentando lutar com algo que não se vê, então, teoricamente, quando nós falamos na quarta lei biológica, do papel do vírus, nós não consideramos ele como parte de uma resposta natural, por quê? Porque nós acreditamos que nós vivemos num mundo simbionte, e para se exercer a simbiose, nós vamos ter ser vivo, então, quando o Hamer descreveu isso daí, ele descreveu os fungos, as microbactérias e as bactérias, como participantes desse processo chamado simbionte, e o tecido ectodérmico, que seria o tecido mais evoluído, não se teria a necessidade da ação do micro-organismo, justamente pelo fato de que o micro-organismo que atuaria nessa capa embriológica, ele não é um ser vivo, então, não se considera ele como parte natural do processo, por isso que não se foi descrito como na lei biológica os parasitas, por exemplo, porque eles se utilizam de alguma forma de um tecido para poder exercer um papel que não se sabe muito bem qual é o papel diretamente ligado à sua constituição, então, por isso que há essa grande divergência entre opiniões, é a causa, não é a causa, é o efeito, muitos dizem existe, não existe, enfim, acho que esse universo é muito amplo, justamente pelo fato de que você já enxerga o produto final, que segundo o Hamer, seria o processo natural da reparação de um tecido ectodérmico, e no momento da reparação, ele naturalmente produz o que nós chamamos de partícula viral, que é como a gente gosta de chamar isso daí, que é esse capsídeo, esse envoltório de uma proteína, naturalmente com o seu DNA e o seu RNA. Fala um pouco para mim sobre essas duas visões, o que você observa? Olha, falando de tudo um pouco, então, primeiro, só voltando um pouquinho, é interessante a gente lembrar da barreira natural, como eu citei para você, então, dentro dessa barreira natural, eu já vou colocar pele, muco, como eu citei no início, acho que na hora até cortou, então, vencido essa barreira natural, agora vamos falar das respostas imunológicas, mesmo o antígeno, que vai ser uma substância estranha, e que aí eu tenho identificado na bactéria, eu tenho identificado isso num fungo, numa levedura, conforme eu citei, num agente etiológico, até mesmo num parasita, num protozoário, né? E o que é interessante, eu diferenciar isso no vírus, eu tenho essa resposta, mas eu não identifico, a não ser por uma microscopia por varredura, que eu tenho um aumento aí de milhões de vezes, que a gente tem todo um aparato eletrônico, né? E a partir daí você tem uma visualização, não sei se você está entendendo, uma bactéria, eu vejo ela microscopicamente, no aumento de mil vezes, uma levedura, um fermento, por exemplo, né? Eu observo, eu visualizo ele, já falando de vírus, o que eu vou observar principalmente? Resposta imunológica, principalmente, tanto é que o grande X da questão hoje, que tanto se observa no corona, é justamente esse. Você estuda muito mais resposta imunológica, receptor, então imagine um receptor, eu tenho alguém que vem e copia, esse material consegue identificar, mas o agente etiológico, em termos virais, não. Então isso é o interessante. Então voltando, dentro desses receptores, que são encontrados nos envoltórios, principalmente, aí cita na literatura, vírus, bactérias, fungos, protozoários, alguns vermes, parasitas também, o que eu mais observo em reações fisiológicas, que depois eu vou detectar na análise clínica, já trazendo para a nossa parte da análise clínica, antígeno e anticorpo, reação de antígeno e anticorpo, ou ainda, resposta imunológica, neutrófilos, leucócitos, linfócitos, marcadores dos linfócitos, que a gente vai falar um pouco mais depois ali na frente, CD4, CD8, no próprio HIV, por exemplo, nas hepatites, né? Então, o que eu vejo como diferença, doutor Alan, é principalmente essa forma gritante, trazendo para a medicina germânica, que são essas respostas que você visualiza depois, no meio de cultura, no crescimento, o que não acontece no vírus, né? Então, dentro das diferenças que a gente usa na imuno, é sempre importante a gente citar essa característica biológica, que foi o que cruzou com as minhas informações, né? Então, eu vou sair um pouquinho do corona. Um exame de urina, um exame de urina, eu vou observar... Isso, eu queria que você falasse isso daí. O que você observa num exame? Chegou um paciente, pode ser com infecção urinária, depois você pode entrar, por exemplo, um paciente com HIV, se você não consegue enxergar uma ponta do negócio, que seria o vírus isolado, ok? Exato. O que se enxerga? Como que eu consigo saber, olha, esse paciente tem essa ou essa infecção ou essa manifestação ou teoricamente foi atacado pelo vírus X ou Y? Como que a gente consegue ter essas informações? Deixa eu só responder duas perguntas que fizeram aqui, ela. Primeiro, bem rapidinho. Sim. Perguntaram se o vírus, se o corona foi feito por laboratório. Eu não acredito, até pela sequência que já se desenvolveu, tá? Acho que isso aí é muito mais mito. É claro que a gente não tá lá na ponta pra saber, né? Exato. Mas dentro do que a gente viu, baseado em artigo, e a gente sempre se baseia muito em artigo, né? Até pelo respeito à comunidade científica. Lógico, sem dúvida nenhuma. Então a primeira informação é essa. Segundo, o João Serafim tá perguntando aqui, né? Se não se vê um vírus e sim antígenos, né? Ou anticorpos. Ou anticorpos. Então aí eu vou falar de um exame de urina, por exemplo. Isso. Isso que eu quero. Um exame de urina, eu vou observar leucócitos, por exemplo. Leucócitos, algumas hemácias, dependendo da situação do processo inflamatório, e a partir daí, o que eu observo? Eu entendo que essa mulher, por exemplo, esse indivíduo, tá com uma infecção urinária. Só que se eu pego essa urina e semeio numa placa de cultura específica ou não, ali cresce um micro-organismo que eu visualizo. Faço um grã, faço uma lâmina, positivo, negativo, coro, eu visualizei a bactéria. Sim. Em uma reação normal, eu não consigo visualizar vírus. eu sempre vejo reação, tá? Então, em uma amostra, como o João perguntou aqui, né, o João, ele perguntou, eu consigo ver o vírus? Não. Eu vejo o que ele causou. Eu vejo a resposta. Então, é essa a diferença. É essa a diferença. Vou dar um exemplo. Numa septicemia, que pode acontecer de você ter uma contaminação bacteriana, se eu colho uma cultura no sangue, se ali tiver uma bactéria, um micro-organismo, e eu fizer também uma hemocultura, eu consigo observar. Ela vai crescer no meio de cultura. Então, a diferença que eu enxergo, que eu vejo no vírus, é justamente essa, falando e trazendo para a medicina germânica. Se eu vou encontrar, por exemplo, um parasita, né, e eu vou nas fezes fazer uma pesquisa, por exemplo, e eu consigo encontrar o ovo do parasita, que é óbvio, quem botou esse ovo? O parasita, o Ascaris, o Júris, e assim por diante. Já no vírus, eu vejo essa diferença. Por isso que o que a gente mais estuda hoje são os sinais clínicos, né, e a partir daí, todas as características que a gente vai falar um pouco mais. Então, se nós fôssemos observar, voltando lá para a bexiga, né, nós que estudamos as cinco leis biológicas, nós temos basicamente dois tecidos que constituem, que é a parte endodêmica, que constitui o trigo da bexiga, e a parte ectodêmica, que é o revestimento da mucosa da parede. Ambas, né, na fase de reparação, geram sintomas de infecção e inflamação. Então, neste caso, se nós tivéssemos o envolvimento da parte endodêmica, você conseguiria observar em uma cultura o micro-organismo, que seria uma micro-bactéria. E da parte ectodêmica, você conseguiria observar a resposta. Seria isso. Dá para pegar uma... Seria isso. É, o que é interessante você ver, de novo, vamos até além da bexiga, você pode pegar uma pielonefrite. Sim. Mais uma vez, você vai ver elementos, ou às vezes até cálculos renais, dependendo da situação, né? E em outros casos, você vai observar mais uma vez o agente etiológico. Ou vou até mais adiante, né? A gente que já teve diversas aulas. Eu posso observar o cálculo, aquele resto alimentar, o que aquilo foi tendo, sedimentação. Então, falando de tecido, como você citou. Então, eu tenho essa resposta a essa hiperfunção, ou essa hipofunção. No vírus, o que a gente observa? Uma reação... Vou dar o exemplo de uma imunoglobulina. Seja no mamuco, ou até uma síndrome respiratória. Você tem resposta a outros sinais, mas a hora que você procura o agente, você não visualiza. Dão, desta forma, como a gente está descrevendo, por exemplo, as bactérias, ou mesmo o fungo. Você pega um diabético, por exemplo, né? Por exemplo, uma levedura. O que que acontece? Uma levedura, a candida albicans, ou fungos, num diabético, ele vai ser atraído pelo açúcar do diabético, que está ali na urina. Então, você vê, tem um link para fazer isso. E a hora que você faz uma lâmina, você visualiza todas as leveduras, por exemplo, né? Então, isso que é interessante observar. Tá, Luiz, deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, você pode ter diferentes sintomas que constituem um mesmo tecido. Por exemplo, você pode ter os sintomas do H1N1, que pode dar febre, dor no corpo, tosse. Você pode ter o coronavírus, que dá febre, dor no corpo, dor no corpo, tosse. Ou seja, são sintomas muito parecidos, porém, quando o paciente recebe o diagnóstico, se diferencia bem. Que, por exemplo, esse é H1N1, esse é coronavírus. Como que se faz essa análise para poder determinar com precisão o tipo de agente agressor, vamos falar assim? Excelente pergunta. o que que acontece? Você, primeiro, vamos falar de um exame geral, um hemograma. Você tem, normalmente, numa síndrome bacteriana, num ataque bacteriano, o aumento do número de leucócitos voltado mais para os neutrófilos. Então, os neutrófilos aumentam. Então, geralmente, quando você tem neutrófilos, eu já vou chegar na tua pergunta bem rapidinho. Então, geralmente, quando você tem neutrófilos, você tem o aumento ou infecção por bactéria. Aumentou o leucócitos, o leucócitos subiu. No que o leucócitos subiu? Bastões, segmentados, ou seja, neutrófilos. Quando é vírus, esse marcador, no caso do hemograma, os leucócitos, sobem um pouco menos, mas já é caracterizado, primeiro, pelos monócitos, que vão lá, reconhece, reconhece, reconheceu, ele vem e avisa, os linfócitos que vão atacar. E isso, quando é vírus. Essa é a primeira informação. Passado, então, normalmente, o que a gente linka? Bactéria, neutrófilos, leucocitose, vírus. Uma leucocitose mais leve, com o número de linfócitos alterado, os monócitos alteram nos dois, porque é o reconhecimento, é o macrófago, né? Ele vai fazer a fagocitose. E aí, você tem que partir para uma sorologia. Quando você parte para uma sorologia, o que vai diferenciar um HIV? O que vai diferenciar um tipo de vírus? Um hepatite, um H1N1, enfim. Um hepatite. Então, é o tipo de imunoglobulina. Você vai fazer uma sorologia para identificar o X, o Y, o Z. Um exemplo, o HIV. Você faz um teste sorológico específico para aquele vírus, para aquele tipo de viralidade. O mesmo está acontecendo agora com o corona. Então, você faz a coleta. A partir do momento que você fez a coleta lá nas farinhas de hoje, principalmente, é o material que tem se coletado. E aí, você vai fazer ele por PCR, porque você vai decodificar o material proteico e vai identificar o que se tem como matriz que já veio de outros estudos, que já veio. Então, você codifica e vê o material e confere para ver se é o mesmo material. Olha, se é o mesmo material, ele tem esse material aqui, ele tem essa sequência genética, é o mesmo que essa sequência genética. Isso é positivo. Isso falando do corona, por exemplo. Mas, diferenciando de um vírus para o outro, você tem uma sorologia. Mas, voltando na nossa medicina germânica, você não visualiza. É sempre por marcadores porque o mesmo que acontece com o vírus, às vezes, vão encontrar em outras situações parecidas. Entendi. O que que diferencia numa bactéria, o Alan, o que que diferencia isso na bactéria? Você visualiza N tipos de bactérias. Exato. Você consegue ver como uma população de pessoas as diferentes pessoas que tem ali. Exatamente. Então, o vírus, por exemplo, quando você visualiza num hemograma, por exemplo, tá? Então, vou dar um exemplo simples. Na dengue. A dengue, ele ataca, subiu, subiu o leucócito, começou lá, de repente, começa a cair. E aí, aumenta glóbulos vermelhos. E aí, você começa a ter plaqueta que caiu. Aí, você fala, olha, é vírus. O que que aconteceu? Esse sistema imunológico e aí, supõe-se, supõe-se, ninguém visualiza, supõe-se, por N fatores, que esse vírus atacou as plaquetas. Entendi. Porque você tem um processo inflamatório, né? Uma vasodilatação e, a partir daí, você pode ter o fator de coagulação mais estimulado. Tanto é, Alan, que é comum você ter ataque por vírus, alteração de fatores de coagulação. Então, veja bem, um processo fisiológico que é normal, normal, dentro do que está acontecendo, tá? Então, um processo, uma inflamação é uma vasodilatação. Obviamente, você tem os capilares se rompendo. É uma fase PCLA para a biologia, né? Quando você tem uma vasodilatação. Exatamente. Então, você vai ter esses fatores de coagulação ativos. Isso é óbvio. É fisiológico. Só que, o que que se coloca? O que que se coloca? O que que se coloca dentro da medicina tradicional? Entenda bem aqui que a gente está só tentando unir as ideias. Se coloca que quem atacou foi o vírus. Então, é esta parte que a gente deveria, se me permite, ter um olhar um pouco mais investigativo. Por quê? É fisiológico. Você teve um processo inflamatório e ele atacou. E aí, você coloca isso como uma resposta autoimune também, porque ele ataca. E aí, você tem desencadeado outros fatores. Mas, você tem, inclusive também, só para alongar um pouquinho mais, a presença de linfócitos atípicos. Só que, doutor, o que que acontece? Linfócitos atípicos também estão presentes quando você tem ataque por bactérias também. Porque é sinal que o linfócio está fazendo efeito. Então, ele sofreu uma guerra contra aquele agente etiológico. Muitas vezes, se enxerga uma resposta como uma doença. Na verdade, a gente está enxergando uma resposta natural do corpo e dando nomes para essas respostas como se fosse uma patologia. Exatamente. Exatamente. E por quê? Pode falar. Não, pode. Pode falar. É, o que você observa e agora, e o que que eu visualizo dentro dessas características do corona? É claro que é tudo muito novo, né? É claro que é tudo muito novo. Mas, o que que acontece? Você tem aí alguns sinais clínicos que são comuns, mas hoje se desenvolveu já várias informações epidemiológicas como ataque ao sistema respiratório, né? Mas, o que que já está tendo como sinais clínicos também, doutora? Se você for pensar, também tem sinais cardíacos. E aí, o que que se estuda? O que que se estuda? Vamos só imaginar, boca, garganta, nasofaringe, né? Aí você tem lá o congestionamento, boca seca, garganta seca, foi pro pulmão, alvéolos, aí se cita que isso foi pra circulação e ele parou no sistema cardíaco. Será? Que lá está tendo uma síndrome e está tudo certo. Mas, e aí? A gente foi lá e fez uma cultura cardíaca e observou isso? Porque eu vou dar uma outra comparação, se me permite. Na endocardite é isso que você observa. Você tem lá instalado, né? Na endocardite você tem lá instalado uma bactéria, por exemplo. Um processo infeccioso com outras características também, né? Então, é isso que a gente deveria pensar pra avançar um pouquinho mais. se a gente for fazer uma correlação, então, basicamente o que se tem, Luiz, quando a gente fala dessa relação vírus achados como as imunoglobulinas, seriam basicamente mapas. Se eu tenho essa imunoglobulina, logo eu tenho esse agressor. Seria mais ou menos isso que vocês se baseiam? É, exatamente. Só que aí eu tenho sorologias e receptores específicos pra cada tipo dentro dessa sorologia. Aí, volta a repetir, o HIV, uma hepatite, a dengue, né? Tanto é que eu tenho também, olha pra você ver de novo, eu também tenho imunoglobulinas do tipo G, que aí remete mais à memória, e do tipo M quando eu tenho uma fase, dependendo de cada um, quando eu tenho uma fase mais aguda, ou seja, a doença tá instalada, tá se desenvolvendo, e que depois ela volta ao normal, mas que essa memória fica sempre presente. Então, é interessante eu pensar, tanto é que, dependendo do fator, uma dengue, por exemplo, antes dos três dias, cinco dias, você não consegue detectar. Se você faz um teste rápido, você não detecta. Dá negativo. E aí? Dá negativo. Então, até onde a gente vai voltando e respondendo a tua pergunta, como que você confirma tudo isso? Sempre através daquele receptor proteico. Então, o corona tem um receptor, a hepatite, o HIV, e aí as mais diversas, né? As mais diversas patologias virais. Mas, se você pega um hemograma, por exemplo, que tem algumas características principais, mas que variam, ele tem o mesmo quadro de algumas outras patologias que podem reagir conforme a etapa da doença, em que momento esse paciente está, em que momento ele teve contato, né? E a gente coloca dentro da medicina tradicional que um são assintomáticos, que a imunidade está mais ativa, outros nem tanto, né? Só que aí você tem um processo inflamatório pré-existente, por exemplo, por exemplo, em pessoas, agora falando de novo do corona, que já tem uma inflamação dos alvéolos, com asma, bronquites, né? Que é o que eu gosto de falar que a pessoa tem um terreno biológico, um terreno biológico favorável, né? Favorável. Então, você teria que, né? Você já teria que ter uma condição para que isso pudesse se manifestar, né? Que se a gente olhasse isoladamente somente o micro-organismo, talvez nós não conseguiríamos entender ele como parte da doença, né? É o que eu falo assim, né? Para quem estuda a 5 laser, o que diferencia, muitas vezes, os tipos de marcador, né? São os tipos de tecidos envolvidos no processo de reparação. Então, por exemplo, se eu tenho um tecido mesodérmico, né? Eu tenho um tipo de marcador. Se eu tenho associado com tecido ectodérmico, que constitui a mucosa da faringe, a mucosa da laringe, a mucosa bronquial, eu tenho um outro tipo de marcador. E muitas vezes, o que acontece? Quando nós analisamos as síndromes, né? Principalmente na visão da medicina tradicional, então, por exemplo, quando você fala assim, ó, o paciente tem uma gripe, né? Então, ele tem uma somatória de diferentes sintomas. Então, por exemplo, se ele tem dor no corpo, dor no corpo é fruto da capa embriológica do mesoderma. Se ele tem uma tosse, né? Se essa tosse é seca, é uma coisa. Se a tosse produtiva, é outra coisa. Dependendo da temperatura corporal, é outra coisa. Se ele tem manchas na pele, é outra coisa. Então, a somatória disso, quando nós olhamos na ótica das leis biológicas, eu tenho muitas vezes três, quatro, cinco tecidos envolvidos num mesmo processo. Logo, se eu faço uma análise, eu posso ter um tipo de marcador para cada um dessas respostas. E, consequentemente, isso é o que poderia me colocar num rótulo dizendo, ó, isso é característico de H1N1, isso é característico de zika vírus, isso é característico disso ou daquilo, né? Exatamente. Seria isso? Você coloca, seria isso? Você coloca, vou dar um exemplo simples, né? Então, falando de novo aí da capacidade, primeiro do indivíduo, que a gente tem que lembrar, né? Da toxicidade do próprio agente, vamos falar assim, só que aí é a hora que você coloca o que vai atrapalhar esse paciente, por exemplo, que é o que tem se usado muito hoje dentro da medicina tradicional, inclusive nos dias agora atuais, citando os grupos de risco. Fumo, se ele teve uma doença anterior, pré-existente, se ele teve, se ele tem gordura localizada, se ele usa, é usoante de álcool contínuo. Então, aí você pega, por exemplo, o álcool. Então, imagine uma pessoa que bebe, que fuma, então ele já está com o fígado comprometido, e aí é físico, correto? Aí é físico, então ele já está atrapalhando o sistema hematológico dele, lá na formação do sangue, né? Junto com isso vem o estresse, aí ele não dorme bem, o hormônio não se regula. Então, como que você faz com essa primeira barreira? Isso dentro das características que a gente está usando. É o que eu falo, é o que eu falo sempre, né? Para você se curar de uma saúde, para você se curar de uma doença, você vai sempre depender da sua parte saudável. Então, se a sua parte saudável, ela está muito comprometida por maus hábitos, no momento em que você tem a chamada doença, você tem muito menos chance de conseguir sair do processo, que são os pacientes que têm, que constituem um grupo maior de risco, né? Porque eles já perderam a saúde deles em decorrência de uma série de outras coisas, né? É, só que aí você, citando aqui o que o Felipe está perguntando, né? O Felipe Cato, então ele está citando ainda, né? Como que o vírus está na superfície das coisas. Então, você coloca, eu quer, eu gostaria, de citar uma pequena diferença. Então, vou dar um exemplo. O que a medicina, vou falar, a nossa medicina tradicional, ela cita, ela cita assim, herança genética, então ele já tinha um receptor para isso. E aí que você justifica, por exemplo, uma pessoa que não fuma desenvolveram um câncer de pulmão e uma pessoa que fuma não desenvolve. Ah, porque quem fumava, ele tem um fator físico, mas ele não tinha um receptor para isso. Então, da mesma forma que a gente utiliza isso, como um apêndice, né? Então, é uma herança genética, um fator imunológico, por que que um adoece e o outro não, né? Eu uso como esse exemplo onde está. Ah, mas eu pus a mão no corrimão. E por que que aquelas 10 mil pessoas que passaram naquele mesmo metrô, que passaram naquele mesmo local, que tiveram o mesmo contato, que puseram a mão na boca e dali foram para inúmeros outros lugares e não desenvolveram? Então, é interessante da gente observar que por mais que esse vírus esteja na superfície, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Lógico. Como que... Aí, é essa pergunta, Felipe, que eu recoloco ela no ar. Então, como que você tem numa comunidade... E aí, só para fazer um parênteses de novo, quando você coloca numa... Vou citar agora a bactéria, então, num paciente com rancenis. Até o meu mestrado foi em qualidade de vida em rancênicos, né? Quando você coloca isso, por exemplo, você tem numa casa cinco pessoas, onde apenas uma tem rancenis e, às vezes, as três que estão no mesmo quarto não têm e o que está no quarto ao lado tem. Respirando o mesmo ar, tendo o mesmo contato. Então, é interessante a gente observar dessa forma, né? Como que eu posso... Aí, para mim, sempre foi... Esse assunto é algo que sempre me incomodou muito porque basta você ver uma pessoa que está dentro de um ambiente hospitalar. Um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um biomédico. Todo dia você está em contato com o micro-organismo, né? E se automaticamente ele fosse a causa de todo o problema, uma vez que você tem contato com ele, lógico que você teria que desenvolver a doença. E pessoas, mesmo hoje, eu sei de pessoas que um da família teve diagnóstico positivo para o coronavírus e todos os outros que estavam no mesmo ambiente não tiveram nada positivo. E aí, justamente, a chave da compreensão, na minha opinião, foi a única coisa que me trouxe respostas, Luiz, acho que você pode falar um pouco mais se isso também trouxe respostas para você, foi o conhecimento das leis biológicas. Eu acho, por quê? Porque não basta ter, é a mesma coisa, não adianta ter só o gene do câncer de mama e dizer que eu vou ter ou não o câncer de mama. Não basta eu fumar para dizer que eu vou ter o câncer ou não vou ter o câncer. São todos fatores, assim como o micro-organismo. Ele está presente na natureza. Nós vivemos em um mundo teoricamente contaminado, nós não vivemos num mundo estéreo. Então, o porquê que eu entro em contato com o micro-organismo, vamos supor, eu entro em contato com o micro-organismo da tuberculose. Eu estou do lado de um tuberculoso. E porquê que eu não saio dali já com a tuberculose? Então, eu só pude esclarecer um pouco essas dúvidas que eu tinha quando eu incluí o fator psiquê. Porque aí eu pude entender o quê? Que existe necessariamente, além do micro-organismo, além do terreno biológico, eu preciso ter algo que dispara uma necessidade. Então, se o meu corpo ele é composto basicamente muito mais de micro-organismo do que célula. Hoje nós temos muito mais bactéria do nosso corpo do que célula. E diferenciar entre bactéria boa e ruim é um contexto também puramente, eu digo, mas quando a gente estuda o conceito biológico, não tem bom e ruim. Tem as necessidades de cada uma dentro desse contexto. E por que que de repente é o que eu falo assim, por que que do nada o seu corpo hoje fala assim, ah, não, hoje eu preciso gerar uma pneumonia. Por que que aquele médico que entrou depois da cirurgia na sala, no quarto, conversou com o paciente, sai do hospital, horas depois o paciente está com pneumonia e o médico que esteve ali não tem o quadro de pneumonia. então essas eram perguntas que eu fazia na minha cabeça. Eu falava, por que que a gente não sai com a doença se a gente está a todo momento em contato com isso? Ah, é o sistema imunológico que todo mundo vai se apegar. Então, quer dizer, pessoas que não adoecem vão ter um sistema imunológico muito bom, mas um paciente ele entra no hospital numa cirurgia sem sentir nada. Essa semana mesmo o paciente meu relatou falando, eu fui para uma cirurgia, eu era super saudável, eu não tinha nada. Eu fiz a cirurgia, horas depois eu estava com a pneumonia. Então, quer dizer, por que que isso aconteceu? Por que que esse paciente do nada do sistema imunológico dele, o cara foi fazer uma cirurgia de joelho, durou lá meia hora, 40 minutos, e ele teve uma queda tão grande do sistema imunológico que vai evoluir para uma pneumonia? Então, quando a gente entende essa interação entre o tecido, a psique, a resposta biológica, o hiperestresse, eu acho que isso tudo acaba dando mais sentido para essas respostas que a gente enxerga. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu quero responder de novo o Felipe, que ele fez a seguinte pergunta, ele ainda falou assim, mas então, como que a medicina tradicional, ela justifica tudo isso? Ela justifica através desses marcadores, desse conjunto, e justamente através desses marcadores. Eu não vou citar aqui nenhuma característica de histeria, ou de manipulação, que aqui não cabe a nós nesse momento a gente voltar mais para uma situação mesmo científica. Mas eu vou dar um exemplo, muito simples e muito claro. Hoje, o que mais a gente tem observado é o paciente melhorar e depois sofrer um ataque por bactéria. Vou dar um exemplo simples. Então, ele melhora e depois ele vem com a pneumonia. Olha a fisiologia. Juntou água, porque aí você tem o acúmulo de água, a respiração fica mais difícil, e aí ele já começa a entrar numa característica... Ele não tinha nenhum sinal, mas a hora que ele tem a notícia, a hora que ele recebe a informação que ele está positivo, para aquele... Eu vou citar agora, se me permite, para aquele marcador do COVID. Ele recebeu, olha, você tem o marcador do COVID-19. Pronto. Ele já... Ele estava até na maioria das vezes, com alguma característica, já... Vou citar aqui imunológica. Então, ele já veio de um processo onde ele começou a sofrer ataque, subiu leucócito. Então, veja bem. Primeiro, sobe leucócito, vem os sinais dos anticorpos, junto com isso, começa a resposta, começa a cair leucócito, subir linfócitos. Então, ele tem febre... Olha a outra situação. Ele tem febre, aumentou a temperatura, ele tem dor, aí ele entra na fase aguda, que a gente vai colocar, né, de outra maneira na nossa medicina germânica, né? Neutropenia, ou seja, caem os neutrófilos, sobe os linfócitos. É óbvio que os monófilos vão estar sempre ativos, porque eles fazem, principalmente, a pagocitose. E aí? Aí ele normaliza. Aí você faz o marcador, que é esse marcador que eu tô te falando, no caso, CD4, CD8, que são tipos de linfócitos, é óbvio que eles estão ativos, né? É óbvio, é óbvio que eles estão ativos. É uma resposta, tem que estar, né? É uma resposta. E aí, se é um vírus normal, vamos falar assim, dentro, tira o corona, tá? De quatro a sete dias, esse paciente tá como? Normal. Porque é fisiológico. Que é o tempo crítico de um processo de reparação, né? É o que eu vou sempre, não sei se melhorou, porque tomou antibiótico e ele que foi eficaz, ou simplesmente seguiu o tempo natural da melhora. Ninguém, teoricamente, vai pagar pra ver, né? Mas eu digo, ah, eu sete, oito, dez dias depois, eu tô melhor. Agora, vamos raciocinar dentro da medicina. É óbvio, vamos falar de uma idade. Quem tem 60 anos tem muito mais medo. Ele tá enxergando o final da linha, teoricamente, de uma forma mais popular, ele tá enxergando muito mais a linha do que uma pessoa de 40, de 15, de 20, assim por diante. Basta a gente observar que crianças têm muito menos sintomas. Justamente porque têm muito menos percepção de perigo ou de qualquer outra coisa. Ou alguma criança que eu não sei o que ela ouviu dentro de casa, né? Lógico. Começa a viver o pânico dos pais, enfim, né? Isso. Mas eu acho que assim, Alan, eu não sei como é que a gente tá de tempo, mas em termos, resumindo, dentro do que a gente observa, essas respostas imunológicas, né? Elas são muito parecidas, né? Você diferencia muito, claro, um processo de um eusinófilo que ele tem. Um eusinófilo, por exemplo, você tem uma importante ação dele, né? E até o vasófilo, depois, com as histaminas, fator de coagulação, mas principalmente o eusinófilo, por exemplo, ele ataca, ele ataca um parasita e quando é uma fase aguda ele some. Por quê? Porque a resposta que veio lá pra medula já falou pra ele, opa, agora é um outro momento, eu vou mandar mais informações. E aí você justifica tudo isso, fase aguda ou fase crônica. Crônica, com receptor já é diferente. Com receptores e aí você tem esse material constante sendo multiplicado, sendo observado, células sendo rompidas, hemácias sendo rompidas, plaquetas sendo atacadas e assim por diante. Você tem, né? E aí sim que você vem com teste de sensibilidade, detectante... E sempre lembrando, é teste de sensibilidade, ou seja, detectante corpo pelo antígeno e assim por diante. Que é a regra que vocês acabam seguindo, né? Que eu acho que isso que é a mensagem básica que tem que ficar dessa análise, né? Eu tenho dois mapas, um que justifica esse e outro que justifica esse. Se eu tenho isso, logo acredito que existe essa outra ponta, né? Acho que esse é um ponto importante. Ô Luiz, e eu queria que você falasse agora, assim, o que o conhecimento das 5 leis biológicas agregou pra você dentro da sua prática, você que já tinha essas análises, o que é somatória desses dois assuntos, dessas duas visões, né? Como que elas se somam e o que pode te trazer dentro de um outro olhar, um outro perspectivo pra gente ir encerrando essa nossa live aí? O que você ganhou com isso? O que você pode dizer pro pessoal? Olha, eu enxergo hoje a medicina germânica, no começo, no começo foi bastante assustador, porque eu perdi minha base, né? Tudo aquilo que eu vim criado e tudo mais, mas de forma prática, eu acredito muito, vou dar um exemplo prático, eu tive um furúculo debaixo do braço, como você mesmo orientou, né? trato sintoma, então chegou um dado momento eu não aguentei mais de dor debaixo do braço, então eu fui procurar medicina tradicional, eu esperei, ressignifiquei o sentimento, já sabia o que tinha causado aquilo, ressignifiquei aquilo, e aí o que eu fiz? Num dado momento, eu não consegui mais aguentar de dor, foram uma semana com dor, eu fui ali atrás do antibiótico, mas, e fui ressignificando, mas respondendo de forma muito direta a tua pergunta, eu acho não, eu tenho certeza, nós temos como caminhar em conjunto, com muita responsabilidade, com muito respeito, a ambas as medicinas, eu acho que ambas tem muito a acrescentar, e hoje quando eu converso, trazendo de novo para a infecção urinária, com uma mulher, que eu estou fazendo um exame de urina, eu faço o exame de urina, detecto o leucócito, dá lá, normalmente, 70% é que xerixia colhe, que é um vacilo grã negativo, só que eu falo para ela, como é que está em casa? Como é que está lá no trabalho? Eu não sou médico, eu não posso clinicar, mas como biomédico, eu posso orientar. Como é que está? Ah, estou brigando com o meu marido, porque ele mudou os móveis de lugar, eu falo, pronto. as coisas começam a fazer sentido, não como uma doença, e sim como uma resposta. Então, assim, a medicina, desculpa. Pode falar. A medicina germânica, ela acrescentou muito esse olhar, porque existe o sentimento, como cada um lida com esse sentimento, com essa ação, com essa reação, com qualquer situação, seja do pai, seja da mãe, seja no trabalho, então isso me ajudou muito, agregou muito, isso não desmerece em nenhum momento, em nenhum momento, todas as leis que a gente conhece, porque as reações estão aqui, as hemoglobulinas estão aí. Isso é inquestionável. Isso. Então, vou dar um exemplo da hepatite. Você vai detectar um antígeno na superfície, então é um antígeno que você detecta, a presença, tanto é que o exame chama anti-HBS. Sim. O próprio exame ele já chama anti-HBS, é um anticorpo, que ele vai clorar através de um receptor pronto, então está tudo certo. Eu sei que a reação existe, seja imunoglobulina do tipo G, do tipo M, e assim por diante, mas a partir daí esse entendimento se ampliou muito. E aí você pode acabar entendendo que por trás dessa resposta existe um mecanismo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma hepatite porque sobrecarregou a parte ectodémica do fígado em decorrência de um sentir tal, uma história de tal, e aí você entende todo um contexto aonde a chamada doença se manifesta, né? Não como causa, mas sim como uma resposta de um processo, né? E assim a gente pode lidar melhor com essas compreensões, né? E somando todo esse conhecimento, sem dúvida nenhuma, a gente traz uma nova perspectiva, enfim, né? A ideia é sempre somar e nunca dividir. Qualidade de vida, né? Até quando eu falo, existem duas medicinas, existe uma única medicina com diferentes interpretações e visões que juntas constroem algo muito mais bonito. Bom, Luiz, eu queria ficar conversando com você aqui a noite inteira, mas já vai cortar a nossa live, nós estamos atingindo aí uma hora já de live, então talvez a gente faça outra, né? Mas eu quero muito agradecer você pelos esclarecimentos, é bom ouvir quem tem know-how para falar sobre o assunto, quem vive disso, né? E enxerga isso o tempo todo, tá? Então, obrigado por você acrescentar o conhecimento que você tem como biomédico, como uma pessoa especialista em análise clínica, tentando somar aí com o que a gente traz e o que a gente vê, dando mais explicações para os nossos alunos e pessoas aí que seguem a gente, tá? Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e contribuição nessa nossa noite. Doutor Alain, eu que agradeço muito, eu vou resumir, eu que agradeço muito você ter entrado na minha vida e ter feito essa diferença profissional. Então, eu estou sempre disponível, obrigado mesmo de coração e qualquer coisa que eu possa falar mais do que isso não tem como superar a gratidão que eu tenho de ter esse conhecimento e de ter você com todas essas informações e principalmente a sua missão de vida aí que você tem e de estar sempre disponível como você está. Então, muito obrigado e parabéns por tudo e eu estou sempre às horas. Obrigado, viu? Uma boa noite a todos. Grande abraço.